os principais né esse detector ele detecta ouro prata cobre diamante certo a longas distâncias esse aqui é um detector a ks aqui você liga certo aqui você liga para você ter certeza de que seu aparelho está funcionando aqui você aperta e coloca na cinta certo pessoal enrosca na cinta tudo bem é um apoio zinho para você colocar na cinta e aqui você tem o seu detector a ks o detector a ks esse detector pessoal ele é um detector muito muito bom é um detector para você localizar ouro prata tesouro alguns enterrado há muito tempo e a longas distâncias né grandes distâncias posso dizer assim porque esse detector aqui você tem como você programar certo você usa você usa este aparelho transmissor que é companheiro dele junto com ele é dele tá para você programar digamos que você quer localizar ouro branco então você aperta aqui gold veja bem vou apertar aqui ele acende ali em gold certo agora digamos que eu quero coper que é cobre aqui no canto vai acender aqui no canto vou apertar aqui vai acender no canto lá certo lá no cantinho digamos agora que eu quero localizar prata silver vamos apertar aqui isto e agora diamante por último tá um diamante aqui como aqui nós sabemos que não tem diamante acredito que não né vamos apertar para gold gold então ele está para localizar ouro mas nós vamos colocar as antenas você pode fazer esse teste com as antenas ou sem as antenas o pessoal muita muita gente está aí se batendo sofrendo com o detector mas eu digo para vocês o AKS é um detector muito bom porque eu tenho provas aí amigos de pessoas pessoa que comprou de mim na verdade tem uma uma pessoa que comprou de mim um detector AKS e me mandou para cá uma foto no WhatsApp provando para mim que ele localizou alguma coisa com o AKS eu não vou falar o que porque não não cabe a mim né não cabe a mim falar o que ele achou e nem também dizer quem é e nem onde ele está é um amigo meu aí se o seu amigo autorizar eu falo certo ele sabe ele vai ver meu vídeo ele vai ver que estou falando dele e se ele me autorizar eu falo o que que ele achou e quem é de onde é mas eu não não aconselho não tá pessoal então isso aqui você coloca na cintura essa parte vamos procurar alguma coisa aqui nós estamos na pesquisa para ver se tem ouro nesse lugar o pessoal está aqui na cintura eu sempre digo galera não cabe a mim falar de onde é quem é eu não posso fazer essa parte eu tenho que preservar o nome das pessoas e aqui nós estamos na pesquisa para ver se tem ouro aqui nesse lugar o pessoal nós sabemos que aqui tem um lado aqui que tem ouro fica um pouquinho para o meu lado direito vamos ver se o aparelho se coloca nessa posição e está na posição é mais ou menos essa posição aqui pessoal vamos ver se vai dar o giro deu giro foi de volta isso mais ou menos nesta posição aqui nós temos outros aparelhos aqui que localizam ouro e eles têm mostrado que aqui atrás tem um terreno que tem algo assim certo não sabemos o que é mas sabemos que tem algo enterrado tudo bem agora eu vou continuar eu vou colocar em silver o aparelho está aqui na cinta vou colocar em silver e vai trocar ali também já trocou estamos em silver agora eu quero ver se ele vai localizar a minha aliança a minha aliança está na minha mão na minha mão esquerda estou segurando o aparelho com a mão direita vamos ver se ele vai vir para o meu lado se não vai vir apesar que aqui prata tem bastante pessoal ele pode estar apontando ali para o lado da bateria né que a bateria de música também tem muitos tipos de metais tem prata tem bronze tem cobre tem metal só não tem ouro né estamos parado vamos ver se ele vai girar para outra direção aqui eu vejo que ele pode estar apontando para os computadores né ele pode estar apontando para os computadores então pessoal vamos passar aqui para cooper que é cobre passamos para cooper ou seja cobre vamos ver o que ele faz agora aqui cobre o que mais tempo que é uma oficina e tem muitos motores e ele já endoidou já endoidou aqui tem demais de cobre vocês viram ele estava quietinho quietinho ninguém mexeu com ele né estava bem quietinho só que agora botamos em cobre ele começou girar ele geralmente ele gira e aponta um lado olha pessoal está apontando aqui para um lado seria cobre eu digo para vocês que tem muito cobre agora vamos ver se o aparelho vai girar aqui tem muito cobre vamos ver se o aparelho vai girar agora estou chegando próximo vou fazer um teste tá girando mas eu quero fazer um teste diferente pessoal vou virar as antenas todas para frente como eu fiz em um outro vídeo esses dias eu virei todas as antenas dele para frente e me parece que ele me deu um bom resultado deixa eu colocar ele aqui para mim poder ter liberdade minhas mãos tão ocupado aqui né tá vamos dar mais uma voltinha para firmar a anteninha esse aqui é cinco antenas vamos de volta abaixando para o chão para despolarizar o aparelho isso é muito conciliável abaixar próximo ao chão umidade né para despolarizar vamos de volta vamos ver se vai para o cobra vocês estão vendo o cobre então e olha pessoal é incrível e eu acho que tá apontando mesmo ela o cobre olha aqui ó vocês olha aqui tá e olha aqui dentro desse saco tá cheio de cobre certo cheio de cobre e isso aqui tudo de cobre parece que daqui ele aponta o cobre vamos ver de novo e apontar ponta vamos ver se gira de novo né se a caessa incrível se ele funcionar mesmo pessoal a gente nem sabe se vem de ele vocês concordaram com isso vou baixar para ver tá girando em cima dos cobre muito cobre 10 kg de cobre mais ou menos só que tem uma coisa pessoal vou dizer para vocês dizer sinceramente os aparelhos não costumam detectar coisas que estão fora da terra e esse cobre tá fora da terra coisas que tá enterrada muito tempo cria energia e coisa que tá fora da terra não tem essa energia então se o aparelho não detectar coisa fora da terra nem critique ele olha galera ele tá rodando mesmo eu não tô fazendo nada com a minha mão se ele parar problema é dele tô nem aí se ele parar só que eu não tô mexendo a mão ele gira agora eu vou lá atrás vou lá fora no escuro porque eu tenho um cobre enterrado há quatro anos quatro anos que tá enterrado um cobre aqui vamos ver se vai dar um sinal hoje pessoal olha eu quero pedir para outra pessoa segurar o aparelho uma hora para mim porque eu penso que é eu que tô fazendo ele girar mas eu não quero fazer isso eu quero que ele gire por conta própria então eu peço a vocês que tenham paciência aí pessoal que eu vou pedir para outras pessoas para segurar o aparelho ver se ele gira aqui tem um cobre enterrado há quatro anos por aqui ó pessoal pode ver que ele fica girando ó observe ó e tá é bem aqui assim pessoal eu não tô movendo minha mão não tô mexendo minha mão e realmente esse aparelho tá tá girando porque aqui tem um cobre por aqui ó agora é piso eu não sei tá pessoal não sei dá para saber mas é por aqui tem um cobre enterrado aqui há mais ou menos uns quatro anos eu enterrei um meio quilo de cobre um motor de centrífuga tinha uma máquina de lavar roupa dessas pequenas né de torcer eu vou pedir para outra pessoa segurar esse aparelho no próximo vídeo porque eu tô desconfiado que eu faço ele girar então quero pedir para uma outra pessoa talvez estranha né para segurar para mim o aparelho para mim ter certeza porque eu tenho tem hora que eu tenho impressão que eu tô contribuindo para ele girar agora eu tô segurando ele o máximo filme possível para ver se ele fica parado eu estou perto do cobre é ele gira mesmo pessoal eu vou voltar lá dentro porque é coisa incrível eu tô agora admirado eu acho que assim como ele acha cobre ele também vai achar ouro assim como ele acha cobre ele vai ter que achar ouro e prata né vamos lá vou de volta lá pessoal tô caminhando ele não tá girando vocês podem ver ele não tá girando eu não vou dizer para vocês que ele tá apontando lá no cobre não vou falar isso espero que ele nem esteja funcionando porque se ele funciona bem eu não vou querer nem vender ele porque eu preciso de um aparelho que funcione e esse aqui pelo que eu estou vendo ele está funcionando muito bem estou chegando no cobre de volta pessoal onde está aquele cobre na sacola ali ó vou chegar devagarinho para ver se ele não vai girar eu quero que ele não gire porque ele estava girando antes aqui estou chegando próximo bem próximo e ele começou a girar já estou quase em cima do cobre estou chegando em cima e se ele girar vocês vão me comprar ele eu não estou querendo mais vender ele gira em cima do cobre olha o cobre ali ó é bastante cobre olha aqui pessoal dá 10 quilos de cobre aqui mais ou menos 10 quilos aqui ó tudo cobre puro aqui ó tira o desmotor olha aí ó muito cobre ali também e ele gira eu estou admirado com isso eu vou colocar ele próximo à terra aqui para despolarizar novamente e vou de novo segurar em cima aqui estou em cima do cobre certo estou em cima do cobre estou esperando ver se ele vai girar mas até agora está meio paradão apontou um pouquinho para o lado da bateria tem hora que eu penso que a culpa minha dele está girando mas eu estou mais firme possível olha pessoal eu acredito que ele realmente está funcionando apesar de se cobre ser tirado recentemente tá ok então muito obrigado se gostou deixa seu like aí e eu estou com esse AKS na mão tá ok até o próximo e aí e aí